E aí ela estava contando, eu estou realçando isso para ver que todo mundo precisa estar ligado nisso. E aí essa professora chamou a pastora e ela falou assim, você está ocupando meu tempo com o que? Ela falou assim, com o seu filho. Ela falou assim, não, eu pago uma boa escola para você resolver o problema dele. Entendeu? Porque eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é para outra coisa. A gente precisa ter tempo de qualidade para a obra mais importante que Deus colocou na nossa mão. É outro ser humano que ele confiou na gente para educar. É nossa responsabilidade. Deus pegou um filho dele, deixou vir ao mundo no colo da gente, mas o filho é dele. Então, o futuro, se a gente não acordar agora e tomar responsabilidade com aquilo que Deus colocou na mão da gente, o que tem no futuro é drástico demais. E um dia a gente vai se envergonhar disso. Aí, pastor Roberlan, você está vivendo isso, né? Você está com a... agora você tem a noção de o que é isso, no sentido de a prática que isso faz, da importância de se investir nisso, que não se pensa nisso, pensa no agora. Eu tenho que dar agora para o meu filho. E amanhã? Como é que é isso? Como é que vai ser uma manhã? Eu acho que isso é importante a gente refletir, não é não? É, o que eu vejo, né, diante dessa situação, é a seriedade do trabalho, né? Outro dia, eu estava apresentando um bebê e aí eu estava falando com os pais, né? O nosso trabalho não é cuidar de uma criança, mas é formar o caráter de um adulto, né? E assim, a gente está, de certa forma, mostrando algumas coisas. Quando a doutora fala sobre a cultura da nossa casa não ser comum, eu tenho que me lembrar da minha mãe, já falecida, que me ensinava, né? Mas eu sou de 74, né? Eu cresci vendo a semana do presidente no programa do Silvio Santos, né? Eu sou da época dos militares, né? Da Amélia, né? Que não tinha a minha nova idade. E aí, nesse período, era comum o quê? Que as mulheres cuidassem de tudo, né? Os homens fossem para a rua, né? E as mulheres cuidassem da casa. E meu pai não chegou a interferir nisso, porque minha mãe falava, você não vai deixar de ser homem se aprender a passar roupa, se aprender a lavar roupa, se aprender a fazer comida, né? Se aprender a cuidar da casa. E meu pai não se meteu nisso, graças a Deus, porque, assim, ele era um tipo de homem, né? Diferente do que eu sou, né? Assim, minha mãe me criou para ser diferente nesse aspecto. E o que que acontece? Em relação a isso, minha mãe, embora morta, está viva. Porque ela, quando eu cuido do meu filho, quando eu ajudo a fazer comida, quando eu passo a roupa da minha esposa, a roupa dele é minha para a gente ir para o culto, isso é o quê? É minha mãe viva. Porque é um valor que ela passou para mim quando eu era criança, quando eu nem pensava que um dia arrumaria a namorada, né? E aí, nesse período, minha mãe já estava pensando no tipo de marido que eu ia ser. Hoje, eu fico pensando, gente, que absurdo. Minha mãe estava pensando num negócio, quando o que eu queria era ver Spectre Man, né? Spectre Man era um problema. Depois a gente explica. E aí, nesse caso, em relação a isso, tem gente rindo, mas viu o Nacional Kid, tá? Não me zoou, não? Em relação a esse caso, né? O que que eu vejo? Que, muitas vezes, nós estamos pensando no agora. É claro, eu não nego, né? Assim, outro dia eu estava nervoso. Cheguei na drogaria, eu falei, pô, me dá um desconto. São três vezes na semana, né? Então, isso, às vezes você fica preocupado com isso, com aquilo, com aquilo outro. Mas agora, se a gente pensar no amanhã, não na ansiedade, mas pensar no amanhã fazendo algo agora, agora o problema é que a gente pensa no amanhã só pensando no amanhã. A gente não pensa no amanhã fazendo agora. Isso, esse é o caso. Então, o que que pelo menos eu observo, né? Tá lá o meu bebê olhando o pronunciamento do presidente Michel Temer. Ele tinha mais ou menos uns quatro meses. Eu olhei assim, peraí, ele tá prestando atenção na televisão. Se ele tá entendendo, se ele não tá, eu não faço uma mínima ideia. Mas, se ele tá prestando atenção no Michel Temer, então eu vou pegar o vídeo do Três Palavrinhas. Vai prestar atenção nos Três Palavrinhas. E aí, nesse negócio, ele tá lá e ouve isso e vê aquilo e vê aquilo outro. Não sei qual o efeito que tá fazendo. Essa ideia é com ela, mas eu não sei qual o efeito que tá fazendo. Eu só sei de um negócio. Se ele presta atenção, né, nas outras coisas, então que ele preste atenção nisso aqui. Eu não sei o que ele vai escolher lá na frente. Mas agora, enquanto ele não escolhe, tô eu aqui cavando a sapata pra colocar os LCS. Então, as asas são dele, mas quem vai orientar o voo sou eu. Porque é como disse, eu tenho 44 anos e aí minha mãe lá atrás, quando eu, por exemplo, tinha na casa de 8 anos de idade, a minha tarefa era tirar o cesto do lixo, né, e, desculpa o termo, catar o cocô da cachorra. E aí, nesse caso, essa era a minha tarefa. E eu tinha que fazer aquilo. E, às vezes, eu dava a mole e tomava uma chamada. Era a minha tarefa, né. Então, aos 12 anos, eu lavava o meu uniforme, né. Então, são situações que, assim, hoje, né, é, digamos, eu posso estar fazendo o que eu tô fazendo, não é porque eu sou muito bom. Eu fui treinado. Então, se eu tivesse sido treinado pra me achar melhor do que os outros, se eu tivesse sido treinado, né, que mentia o melhor negócio, se eu tivesse sido treinado, tá entendendo, que velho não sabe nada, quem sabe é a gente que é jovem, se eu fosse treinado, tá entendendo que a gente vale quanto a gente tem, hoje eu seria isso. Então, ou então, pelo contato com o Evangelho, eu aprenderia, isso aqui tá errado, né, mas eu teria todo um esforço pra poder ser quem eu sou. Né, então, eu cresci num ambiente que, é, se incentivava, às vezes, a pornografia é pra você não ir pra homossexualidade. Eu cresci num ambiente que, assim, o filho homem andava com o pai, ia no bar, esses negócios todinho. Então, existem coisas na minha vida que eu preciso lutar, porque está encolcado em mim. E aí, por exemplo, quando eu vejo o meu filho escutando três palavrinhas só, eu aprendi, entendi, eu aprendi de cor, o que que eu observo? Né, meu Deus, eu cresci escutando Elza Soares, Bizerra da Silva, e meu filho tá ouvindo isso aqui. Eu cresci assistindo novela, meu filho tá crescendo assistindo jornal. Então, assim, não alguns da sangria. Mas, assim, em relação a essas coisas, eu entendo que a formação, se a gente puder ter aquela ideia, né, assim, Piaget, ele até fala, né, que de acordo com o desenvolvimento que você tem, você pode começar a estimular algumas coisas, né, e a criança, por exemplo, é interessante quando você vê, o menino aprendeu a sentar, ele dá um sorriso, porque ele conquistou alguma coisa, né, ele aprendeu a ficar em pé, aí ele cai, se machuca, a mãe fica nervosa, aquela coisa todinha, mas daqui a pouco ele parou de chorar e tenta de novo. E aí você observa assim, peraí, ele tá começando a desenvolver, aí você estimula mais alguma coisa, você incentiva, quando ele faz uma coisa errada, você muda o tom de voz, e aí você olha e fala assim, caramba, ele é pequeno, mas não é burro. Então, assim, o menino tem 11 meses, mas ele já sabe, quando ele vai pegar, porque ele gosta dos meus livros, né, quando ele vai pegar o meu livro, ele olha assim, aí ó, entendeu? Então, você vê que 11 meses. Aí se ele, aí o que eu falo, se ele pode aprender alguma coisa, que aprenda comigo, né, pelo menos do meu ponto de vista. Pois é, pastora Beth, vamos lá, porque isso aqui é uma questão tão séria, porque às vezes a gente acha que o filho não vai crescer. É o famoso cuidado de cercar e não mostrar exatamente a realidade da vida. Você imagina na próxima geração, com tudo isso que nós estamos vivendo já, hein, pastora? É interessante, pastora Elial, tem um versículo na Bíblia, um texto, tá lá em Cantares capítulo 8, né, não lembro o versículo, mas tá em Cantares 8, que uma família diz assim, nós temos uma filha, temos uma menina que ainda é pequena, o que faremos a esta menina quando ela crescer? Essa pergunta tá na Bíblia, o que faremos a esta menina quando dela se falar? Quando é que se fala de uma menina? Nossa, tá linda, que cabelão, meu Deus, como cresceu, né? Fez um corpão, olha pai, vai namorar, hein, cuidado. É, as pessoas vão falando, tá bonita, cresceu, né, Aline? Aline, pastor Eliel, pessoal, gente, onde que essas meninas vão parar? Que cabelo lindo! É, então, a família, a criança tá pequena, a menina tá pequena, mas a família tá falando assim, o que faremos a esta menina quando ela crescer? Aí eles falam assim, se ela for uma porta, poderia ser um menino também, tá? Mas ali era uma menina. Se ela for uma porta, nós vamos cercar essa porta com tábuas de cedro. A tábua de cedro, ela pode ficar na lama muito tempo, tá? Que ela não muda. Ela pode ficar numa construção, ela é muito, muito forte. Manda o cupim comer, tá? Então, é uma coisa resistente. Se ela for uma porta, o que é uma porta? Um filho porta? É aquele filho fácil de aceitar tudo o que vem. Ele abre a porta, se alguém falou de fumar, ele abre a porta para o funk, ele abre a porta para tudo, ele é um curioso. Então, a Bíblia nos registra esse texto e eu não posso esquecer. Se ela for uma porta, se ela for brincalhona na moradeira, ele também, sabe? Tudo ele mais ver as coisas de fora do que de dentro da casa, da família, nós vamos cercar com tábua de cedro. Mas se essa criança for um muro, nós ainda sobre este muro, porque não é só ela ser muro, não. Porque muro também corrói, muro também cai. Se ela for um muro, nós vamos edificar sobre esse muro uma torre de prata. Então, o que é isso? É investimento da família. Ela nem tinha crescido. Eles já estavam falando o que a gente vai fazer. Tem que ser antes, tem que ser pequeno. O plantio da mãe dele, na vida dele, não fez dele um machista. Porque o homem brasileiro é machista por causa da criação, gente. Por tudo que a gente já viveu até hoje. Então, se cada mãe não ficar colocando a roupinha do seu filho lá no banheiro, na ordem certa, a cuequinha em cima, depois a bermuda, depois a blusa, você está ajudando o casamento dele, com certeza. Foi o que aconteceu. E aí a Bíblia fala que a gente tem que investir nos nossos filhos. Investir, dar o nosso melhor. Se você não tiver estudo, dê estudo. Porque a Bíblia fala que nós, pais, vamos alargar a tenda. Mas eles vão possuir o mundo. Eles vão possuir as nações. Para possuir a nação, ele tem que ter um pouco mais de conhecimento. Então, independente, irmãos, o básico, o que passou, me deixa preocupado, é que o básico, de dentro de casa, é Bíblia e oração. O mínimo, uma vez por semana. E nem isso a gente faz. Gente, é tão pouquinho. Eu estava falando numa igreja, sábado, passado, anterior, Dia das Mães, e eu falei sobre orar com filhos e ler a Bíblia, e você está vendo que o público está te olhando com cara de paisagem. É o mínimo que a família se reúna uma vez para orar, para pedir perdão um ao outro por aquela semana, porque a gente tem que pedir, como a Elisabeth falou, e eu também errei muito. Nós temos que, no meio desse caminho, rever algumas coisas. Mas aí tem que investir desde criança, desde pequeno. Ontem mandaram um vídeo, que eu não tive tempo ainda, meu neto, de nove anos, está no YouTube, explicando por que os dinossauros não existem. Eu acho que o pai dele, o pai dele é um biruta, mas é um mestre, entendeu? Ele está dando para o filho o que ele tem. O garoto está lá, eu não vi todo, que eu não tive tempo, mas ele está falando, o pai saiu da sala e ele gravou o vídeo sozinho. Gente, o pai dele é um mestre, está ensinando, ele está numa vivência de livros, uma vivência de casa, que é para lá que ele está partindo. Então, o que é que a gente está investindo na vida dos nossos filhos? Ainda é tempo. Seja seu filho adolescente, seja seu filho jovem, ainda é tempo. O bom da Bíblia, o bom de estar vivo, é que sempre tem esperança. Pois é, nessa sequência aqui, doutora Elisabeth, o ensino dos filhos em relação às coisas espirituais é responsabilidade da igreja ou da família? Aliás, essa é uma pergunta recorrente. Da família, né? É da família. É interessante que muita gente transfere para a igreja e transfere até educação para a igreja. A criança faz alguma coisa errada, fala assim, eu vou contar para o pastor quando chegar lá. Aí o pastor fica autoridade sobre a vida da criança. Primeiro, o que o pai e a mãe fazem é dizer que não tem autoridade. Ele já fica fraco diante do filho. E, segundo, ele cria uma aversão em relação ao pastor e em relação à igreja. Então, autoridade é uma coisa que foi dada para a gente. E tudo que foi falado aqui hoje tem a ver com isso aí. Até agora tem a ver com isso aí. A gente tem que cultivar isso desde pequenininho. É desde criancinha, né? Eu vim de carona aqui com a família do Júnior, né? E eu fiquei ouvindo lá as crianças cantando louvor lá atrás. Entendeu? Eles estavam cantando vários louvores. Então, o que está na cabeça deles são louvores. Eu vi esses dias na internet um videozinho de uma menininha que ela não tinha dois anos e ela fazendo uma dancinha sensual. E os pais gravando e colocando aquilo na internet. Os pais acham bonitinho a criança com dois aninhos fazendo uma dancinha sensual. Quando ela tiver 15 anos, vai ficar bonito? Não é? Aí eles vão querer segurar. Então, a gente precisa sim cultivar isso e cultivar desde cedo. Porque quanto mais cedo a gente cultiva, mais isso fica dentro da personalidade da pessoa. Como foi o que a sua mãe fez com você, ensinando você a cuidar de coisas de casa desde pequeno. A gente deixa muito para depois, Elen. A gente acha que com o tempo as coisas se resolvem. A gente está sempre deixando o problema para mais tarde. O problema é agora, é hoje. Hoje eu fico pensando uma coisa, a mãe dele não tinha psicólogo, não é não? A mãe dele não estava participando de debate. Hoje, a gente tem debate de psicologia, a gente tem discussão sobre isso e as coisas estão piorando. Nunca se falou tanto sobre o emocional, sobre questões emocionais e as coisas só estão deteriorando. Porque a gente realmente não está querendo ter trabalho com isso. Dá trabalho, pastor Elen, dá trabalho cultivar a espiritualidade dentro de casa. Dá trabalho preparar uma criança para ser um servo de Deus. Dá trabalho preparar para ser um futuro marido. Porque a gente tem, por exemplo, um menininho dentro de casa e esquece que aquele menino vai crescer e um dia ele vai ter uma esposa. Aí a gente esquece. Será que a minha nora vai gostar de mim? Porque se eu criar um molengo aqui, ela não vai gostar de mim. Certo? Então, você está criando um garoto, você tem que pensar se a sua nora vai te agradecer por esse menino um dia. Não é isso? Você está criando uma menina, você tem que pensar, será que o marido dela vai ficar feliz? Porque a gente cria folgados. Eu tenho uma amiga que ela tinha uma situação financeira excelente, muito boa, tinha empregado dentro de casa, mas as duas menininhas, desde pequenininha, ia para a cozinha com ela. Ela falava assim, não, a gente brinca lá, a gente faz bolo, a gente arruma a cozinha brincando, cantando, rindo. E aí uma amiga dela falou assim, mas você tem empregado, por que você faz as suas filhas arrumar a cozinha? Eu falei assim, não, eu quero que elas cresçam achando que isso aqui é uma coisa legal de fazer. Eu não quero que elas pensem que isso aqui é uma coisa chata, que é um negócio de obrigação. Eu quero desde pequenininha que elas se divirtam fazendo isso. Por dia que elas estiverem a casa delas, elas fazerem isso com prazer. Isso é a gente olhar para o futuro, é o que a gente está fazendo aqui. Foi a primeira pergunta que você falou, o que vai ser do futuro? Se a gente olhar para as crianças hoje e imaginar que elas vão ser grandes um dia, é o que a Beth falou que está na Bíblia. O que a gente vai fazer com ela no futuro? Então vamos olhar agora, porque não vai ser criança para sempre. Mas a sementinha que plantar hoje vai germinar depois. Bom, pergunta aqui, pastor Roberta, qual o intervalo desejável para partir de um namoro para o casamento? Ou seja, essa também é uma pergunta que é, na verdade, uma dúvida de muita gente, não é? Ou fica muito, ou fica pouco. Cada um tem uma experiência, não tem como colocar tudo no mesmo patamar. Como é que faz então aqui? Aí depende muito do alvo que a pessoa tem e da sua vontade de agradar a Deus. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, por uma pressa em questão de relações sexuais, ela quer casar amanhã. Só que eu, pelo menos, observo que a intimidade física, como ela é mais fácil do que a intimidade relacional, eu entendo que ela deveria ser um pouco mais adiada enquanto a gente verifica essa aqui, que é a relacional. Para a gente verificar o seguinte, o fato de sermos de times diferentes, isso dá briga? Ou a gente leva de boa? A sogra que eu tenho, ou o sogro que eu tenho, geralmente é mais a sogra, porque o sogro não é muito de se meter em nada, né? E aí nisso, mas assim, a sogra que eu tenho, a gente se dá bem? E até que ponto o meu namorado ou a minha namorada, ele bate esse papo como assim, mamãe, pega leve com fulano e tal, não sei o que, ou tudo que a mamãe fala, ou tudo que o papai fala, a gente vai levar para o casamento. Porque a Bíblia fala que nós nos tornamos uma só carne com quem nós nos casamos. Mas eu tenho a sensação, na minha experiência pastoral, de que o casal é uma só carne com um monte de gente, porque tem um bando de pop inteiro, às vezes, se metendo na vida do casal, e a menina não está decidindo o que ela está decidindo, nem o rapaz está decidindo o que ele está decidindo, mas eles estão decidindo o que alguém decidiu por eles. Então eu entendo que a intimidade relacional, ela merece um investimento maior, porque a intimidade física é mole, ainda mais quando a gente está novo. Aí o que acontece? Em relação a isso, eu entendo que varia da seguinte situação. Se a pessoa quer casar com tudo, porque tem gente que quer casar com a geladeira inox, quer ter o carro zero, o mestrado, essas coisas todinhas, e aí começou a namorar com 16 e quer casar com 40 anos. Então, aí, por exemplo, tem gente que é assim, se dá para aguentar o tranco, se dá para segurar a onda, como eu sou batista, eu não entendo de língua estranha, mas vocês estão interpretando, né? Se dá para aguentar a situação, por mim pode ficar até 20 anos. Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte, eu estou levando Deus a sério, porque se eu estou levando Deus a sério, a intimidade física é uma coisa séria. De acordo com a Bíblia, você ter intimidade física com alguém, é como se tornar uma carne com esse alguém. É você fazer parte da vida da pessoa, a pessoa fazer parte da sua vida. É a sua nudez sendo conhecida. Aquilo que é reservado para que ninguém mais veja, aquela pessoa já está vendo. Então, aquela pessoa te conhece de um jeito que ninguém mais te conhece. E aí eu pergunto, a gente está levando isso a sério? Porque se a gente, digamos, tem uma certa dificuldade para ficar muito tempo em relação a isso, a gente precisa pensar o seguinte, por que eu quero estender tanto esse período? Porque não dá, tem um palestrante que eu assisto de vez em quando, o Wendel Carvalho, que ele fala que não dá para ter tudo o tempo todo, ao mesmo tempo. E o que acontece? A pessoa, ela quer o mestrado, ela quer o carro zero, ela quer a casa própria, ela quer a geladeira inox, ela quer ficar dando os apertos, ela quer isso, ela quer aquilo, e ela quer tudo ao mesmo tempo. Quando, por exemplo, peraí, a prioridade é a sua intimidade sexual? Ah, olha, ele me dá um calor, ela me dá um, né? E aí nisso, é isso. Então legal, está disposto a começar a vida do zero, eu e você, né? A gente pegando trem, pegando ônibus, marmita, sai de manhã, vem do trabalho, faculdade, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro e tal, não sei o que, não sei o que lá, um quartinho com banheiro, e a gente vai ser feliz, beleza. Agora, se a pessoa, né, não cuida das coisas direito na própria casa, no primeiro mês está reclamando dessa vida. E aí, se isso é difícil de lidar, então está legal, vamos esperar mais um pouco. Mas vamos também nos conter sexualmente, porque a Bíblia fala que é melhor casar do que ficar abrazado. E uma coisa que eu observo, é que a geração de agora não sabe nem o significado da palavra fornicação. eu cresci, né, com fornicação, cuidado, não sei o que lá. Hoje você fala fornicação, tem gente que não sabe nem falar a palavra, né? Então, assim, hoje a ideia que se tem é de que, assim, Deus sabe, só Deus pode me julgar, né, Deus conhece meu coração, e nessa brincadeira, a pessoa não consegue perceber que não é Deus o prejudicado. Imagina, por exemplo, a menina vai namorar o rapaz, aí o rapaz conhece, né, a menina de norte a sul, de leste a oeste, né, e aí nessa brincadeira, os dois desmancham. Aí ela vai namorar o outro rapaz da mesma igreja. E aí nisso, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz, né, eu escuto três palavrinhas. E aí nesse caso, está aquela coisa todinha, aí daqui a pouco desmancha e vai para o outro. Gente, como é que vai ficar a situação dessa menina, só, estou falando de igreja, só nessa igreja. Então, é um tipo de coisa que eu acho, o Iléo, que assim, depende muito do objetivo. Se, eu, por exemplo, sou apaixonado pela minha namorada, ela é apaixonada por mim e a gente, por exemplo, quer, né, desfrutar mais da intimidade sexual, poxa, vamos fazer isso com compromisso? Que nem, eu lembro que quando eu cheguei na minha igreja, estou há dez anos lá, e aí tinha uma rapaziada que estava um tempão sem casar, assim, namorando, né, e aí eu falei, gente, estou com sede de casamento, meu apelido virou São Julião, né, Roberlã Casamenteiro, porque eu cheguei, comecei a pregar sobre o assunto e tal, aí um dia uma adolescente meio chateada falou assim, posso ficar falando direto sobre casamento? Aí eu falei, olha só, eu por mim, ninguém precisa nem casar, agora, é homem para a relação sexual, seja homem para a fila do mercado, é homem para a relação sexual, seja homem para quê? Para trocar a carrapeta lá da pia. Então, se, por exemplo, está pronta para a relação sexual, esteja pronta para lavar a louça, agora, se a pessoa, ela só quer uma coisa, né, então, ela precisa definir prioridade, o que ela quer? Quer o mestrado? Então, por que está pensando em namorar? Por que está pensando em dar maço? Né, então, ela quer fazer sexo? Então, como é que ela está querendo a geladeira inox? Compre uma barata. Então, depende muito do que a pessoa quer. Eu sei que, assim, a frase não é minha, mas eu repito, não dá para ter tudo, o mesmo tempo, o tempo todo. Né, então, é aquele caso. Eu, por exemplo, agora, é cuidado do meu filho. Não dá para eu trocar de carro. Né, então, assim, eu preciso escolher. Né, então, digamos, não dá para eu ficar, é, é, jogando bola com os amigos. Agora, eu tenho que ajudar a cuidar do meu bebê. Então, é uma fase, né, e assim, as pessoas, se elas respeitarem as estações da vida, para mim, para mim, está perfeito. Eu, eu, eu espero, né, que assim, isso que eu, que eu esteja dizendo, não é, ah, o debatedor falou que é para esperar 10 anos. Não foi isso, tá? A ideia é que, assim, qual é a sua prioridade? É sexo? A sua prioridade é o quê? É formação? A sua, por exemplo, eu estou disposto, ah, a gente vai ficar na, na, na chuva, na fazenda, na casinha, de sapê, mas a gente vai estar feliz da vida, numa casinha branca de varanda? Show de bola. Agora, quer ter um casarão? Quer ter doutorado? Quer isso, quer aquilo? Então, você tem que escolher. Alguma coisa, você vai ter menos, alguma coisa, você vai ter mais. Agora, se a gente quiser tudo, aí é dívida, aí nessa brincadeira,